Meu Deus, cadê a Yara? Com tudo, cadê a Yara? De novo Vai Oi amor, calma, quietinha Espera aí, tá? Tá Meu Deus, cadê a Yara? Cadê a Yara, meu Deus? Tá falando, vai nadando pra lá E aí, tá uma boa lá no pé E aí, tá uma boa lá no pé